Dulciclênia tem câncer no seio. Mesmo ainda com o mal-estar da última quimioterapia, foi ao Conselho Tutelar da região noroeste buscar ajuda. Ela precisa de duas vagas na creche para as filhas de 1 e 3 anos. Sem isso, ela não consegue continuar o tratamento. Eu estou precisando de uma vaga no CMEI porque eu estou doente, tenho um problema de saúde. Minha mãe também é doente, está comigo, meu pai, mas só que eu preciso porque eles me levam para o hospital e as crianças não tem quem fica. Ela quer as vagas no CMEI Alegria de Viver no Jardim Curitiba. Esse ano, a Secretaria Municipal de Educação disse que quem tem Bolsa Família iria ter prioridade nas vagas. Dulciclênia tem, mas mesmo assim continua na lista de espera. Ela entregou ao Conselheiro Tutelar um atestado que comprova a doença para ver se resolve. Uma coisa é tocar no coração deles, para eles me ajudarem, porque desse jeito não dá. Essa mãezinha, por exemplo, é uma mãezinha que necessita da vaga com prioridade. E as requisições do Conselho Tutelar, elas não estão sendo atendidas, elas estão sendo ignoradas. Então a família, ela fica se sentindo impotente e o Conselho Tutelar também se sente impotente. Hoje é o último dia para a confirmação das escolas nos CMEIs e nas escolas municipais. Mas muitos pais sequer conseguiram fazer o cadastro por conta de problemas no sistema online de pré-matrícula. Só aqui na região noroeste, o Conselheiro diz que tem cerca de mil crianças esperando vagas. A maioria está na lista de espera, que só cresce. É o caso da Alice, que vai fazer três anos. Ela é a primeira da fila para uma vaga no CMEI Orlando Alves Carneiro, que fica em Campinas, longe de casa. Mas, mesmo assim, nenhuma vaga aparece. Essa lista não sobe. Desde o primeiro dia ela está em primeiro, eles não chamam. Essa lista só está aumentando. A Patrícia mora no Solar Ville e não entende o porquê dessa falta de vagas. Se no bairro dela tem um CMEI sendo construído, que está quase pronto. Só que a obra parou. É uma construção parada, que está só o matagal mesmo e não tem um CMEI lá próximo. Nossa equipe então veio ao residencial Solar Ville para mostrar o prédio que deveria estar ajudando dezenas de mães e crianças. Fica aqui na rua Doutor Cristiano Teixeira da Silva. E esta é a situação. Agora o capim está baixo porque o pessoal da Comurg está hoje fazendo a roçagem. Mas basta a gente olhar para a estrutura do prédio para ver o tanto de tempo que ele está abandonado. E o pior de tudo é que com esse abandono, tudo está sendo destruído. E ninguém aqui do bairro sabe dizer quando as obras voltarão. E muito menos quando o tão esperado CMEI será inaugurado. E aí continua a saga de pessoas como a Eliette, que também não consegue vaga, para filha de um ano e quatro meses. Eu vim aqui no conselho e vou ao Ministério Público também, que eu vou lutar pela vaga dela. O Darlan já pediu ajuda no Ministério Público e até tem uma sugestão para resolver o problema de forma emergencial. A prefeitura retomar os convênios com as creches particulares. Então, a matemática ela é simples. É muita criança, população infantil grande e poucas unidades e poucos profissionais também. Então a solução emergente é os convênios. Eu acredito que a prefeitura ela tem que conveniar, reativar os convênios que foram cancelados e atender essa demanda. E porque é um direito da criança. A criança ela tem direito. Ah, e pensa que só faltam vagas no CEMEIS? Acredite, também faltam professores na rede municipal, como denuncia esse pai, que também é conselheiro tutelar. Na Escola Maria da Terra mesmo é um exemplo, onde o meu filho estuda. Lá, o meu filho está tendo só aula duas vezes por semana por falta de professores. E a prefeitura não contratou, não chamou um número de professores suficiente para atender as crianças. Obrigada. Obrigada.